Uma geração de profetas virá além das fronteiras e alcançar o sobrenatural de Deus Chegou um novo tempo de milagres, vamos viver as novidades do Senhor E dar o salto que nos levará ao futuro de Jesus Uma chuva em força e de venta, a santidade do Senhor Vejo demais para vencer Filhos e filhas correndo para os braços do Pai Na alegria do Seu amor Somos jovens em unidade Multiplicando o poder para conquistar Vamos soltar muralhas, poderes brilhantes E construir uma nova história nessa geração Oh, 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 oh Amém